E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje estou falando mais uma vez sobre signos. Quero convidar as pessoas que estão vendo este vídeo por outra plataforma sem seu YouTube e pedir para acessar o meu canal, no qual o endereço é www.youtube.com.br E também quero aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no meu canal e ativar o sininho das notificações, para que vocês recebam sempre uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, galerinha! Muito obrigado e vamos para o vídeo! Agora chegou a ver de escorpião, mais um signo de estabilidade e fixação. Desta vez voltado para o relacionamento de seus produtos, o filho, as posses em comum e a criatividade. A posse e a propriedade, do corpo, do afeto, dos bens, se manifesta com toda intensidade neste signo que busca o propósito. Escorpião quer saber o final de tudo o que foi feito até Libra. Quer conhecer o que está além e não se contenta com as aparências, pois, presente, os recursos ainda não manifestam da força conjunta. Daí, a tremenda capacidade do escorpião revelar os segredos, traduzir as mensagens subliminares, reagir com o estômago, a tudo o que ameace a estabilidade e a fixidez necessárias para o cumprimento de um propósito. A atenção fiel que escorpião dá aos seus parceiros é prova disso, como também é a extrema fidelidade. A pior coisa que se pode fazer a ele é a traição. Dinâmico, administrador de crises, para as quais sempre encontra soluções, escorpiãs, detesta perder o controle dos fatos, da realidade, pois confia demais em suas instituição animal. Dizem que escorpião é um signo relacionado ao sexo e à morte, e o paralelo é que o sexo, em sua ápice, é como a pequena morte que marca uma etapa além da qual todos se transformam. Daí a necessidade de intensidade, de experiências transformadoras, a coragem de enfrentar as perdas e a grande paixão pelas ideias, pessoas ou causas que abraçam, nas quais mergulho até o fim para conseguir sua realização. Bom, galerinha, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveito e dê uma curtida aí, tá bom? Se não gostaram, também não tem problema, né? Enfim, a gente não tem que agradar todo mundo. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Beijo!